Olá pessoal, eu sou a professora Maura. O vídeo de hoje está direcionado a uma turma do Enseja, que faz o cursinho lá no PraUp, fazendo propaganda aqui também. Então, gente, são três exercícios que o pessoal ficou com dúvida, então vamos lá. Então nós temos aqui uma questão da UBMEP. Na aula de divisão, a professora pediu que seus alunos colocassem números no lugar das estrelas. Quais são esses números? Primeira coisa, gente, vamos relembrar aqui. Então a gente tem aí um nome para cada termo da divisão, né? Então, lembrando aí. Então a gente tem o seguinte, quem fica dentro aqui da chave é chamado aqui de divisor. Então aqui na primeira, aqui na letra A, a gente tem que saber, né? A gente vai descobrir qual é esse valor. E a estrelinha aqui embaixo é chamada de quociente, tá? Então divisor, que fica dentro da chave, embaixo aqui o quociente. O valor aqui que vai dividir, né? A gente vai fazer a continha aqui com o divisor, é chamado de dividendo. E aí o número aqui que está embaixo aqui, né? Do dividendo, a gente chama de resto. Então aquele resto, né? Que ele pode também ser zero, né? Ou aí maior que zero. Então nessa primeira aqui na letra A, a gente tem que achar aqui quem é o divisor e quem é aqui o quociente. Então vamos lá. Bom, eu tenho aqui um resto, gente. Então se eu tenho um resto aqui, significa que vai sobrar, né? Então sobrou aqui 4, 4 unidades. A gente pode fazer o seguinte nesse caso aqui. Se eu diminuir esse resto, pegar o 38 e fazer menos 4, fica mais fácil de eu pensar, né? No caso, quem vai aqui no lugar do divisor e quem vai ser o nosso quociente. Então vamos lá. Eu vou pegar o 38 e vou fazer menos 4. Fazendo essa continha aqui, a gente vai chegar em 34. Belezinha. Bom, agora vamos imaginar o seguinte, que seja 34 aqui. Então olha só, a gente vai ter o seguinte. Eu tenho 34 que divide por... Bom, vamos pensar no valor aqui. Que número será aqui multiplicado, né? Porque aqui a gente tem uma continha de vezes pelo divisor, né? Que vai dar aqui o nosso dividendo. Vamos pensar no seguinte, 34 é número par, então fácil de eu pensar. Vamos pensar aqui que a metade de 34 é 17. Então se eu colocar o 2 aqui embaixo e colocar o 17 aqui em cima, seria uma das respostas. Por quê? Eu faço 2 vezes 17, tabuada do 17 aí, né? Então lembrando que a nossa tabuada não é até o 10, que ela é infinita. Então a gente tem a tabuada do 17 aqui. Então eu tenho 2 vezes 17, que dá 34. Coloco 34 aqui embaixo e restou 0. Então a gente tem uma opção aí. Então a primeira opção aí é que o nosso quociente aí, né? Vou representar pela letra aqui, seja 2. E que o nosso dividendo, que eu vou representar o nosso divisor, quer dizer, pela letra maiúscula aqui, D, seja 17. Ah, mas eu não posso ter o contrário também? Posso ter sim, só que olha só, gente. Eu fiz com ela exata, né? Então na nossa continha aqui vai sobrar um resto 4, né? Mas, lógico, aqui é uma continha exata. Aqui não é. Mas seria essa uma das nossas respostas. Agora vamos pensar no seguinte. Então eu tenho mais uma resposta. Por quê? Porque eu posso trocar, né? Então eu tenho o quociente aqui, que ele pode ser 17. E eu tenho o nosso divisor aqui, que pode ser 2. Então pode acontecer o contrário. Então como assim? Então eu vou fazer aqui. Então eu posso colocar aqui o 2, ó. Então aí, ó, a gente tem que pensar da mesma forma aí. Que número que multiplicado por 2 vai chegar no 34. Se eu quiser direto, né? Ou eu pego aqui, né? E aí a gente faz a continha 1 a 1, né? Então aqui a gente tem 1 vezes 2, 2. Coloco 2 aqui embaixo, diminui. Aí vai sobrar 1. Agora abaixo 4. E aí que número que multiplicado por 2 vai dar 7. E aí não vou colocar aqui que não vai dar o espaço. Mas vai dar 0 aqui, né? Então a gente tem essas duas opções. Então a resposta aqui da letra A, eu posso ter o quociente aí como 2, o divisor como 17. Ou o contrário. O quociente 17 e o divisor 2, né? Logicamente aí, pensando no 38, que vai sobrar o resto 4. Tá bom, pessoal? Na letra B aí, gente, já fica um pouco mais fácil. Porque aí a gente tem o dividendo e a gente tem o divisor. Então fica bem mais fácil. Vamos pensar na tabuada do 12, né? Então a tabuada do 12 aí. Vamos começar aí pelo 2. Se eu colocar o 2 aqui, 2 vezes 12 vai dar 24. Tá bem longe aqui do 75. Vamos chutar o número mais alto. Por exemplo, o 5. Se eu pegar o 5, vamos fazer aqui 5 vezes 12. Vou colocar aqui do ladinho. 5 vezes 2, 10. Subiu 1. 5 vezes 1, 5, 6. Ainda dá pra tentar um valor mais alto, né? Porque ainda não tá bem próximo. Então vou fazer vezes 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 1, 6. Com mais 1, 7. 72. Então, gente, com certeza que é o 6, né? Então coloco o 6 aqui. Ó, deu quanto? 72. 72 aqui embaixo. Diminuo. E vai sobrar aqui 3. Então, aqui a nossa resposta, a nossa estrela aqui, né? Embaixo aqui, a estrelinha maior, seria o nosso resto, né? Que seria 3, né? Tá aqui o nosso resto. E aí a gente tem também aqui a estrelinha menor, que é o 6, né? Que seria o nosso quociente. Vou colocar aqui do ladinho, ó. Letra Q. Quociente. Beleza, pessoal? Vamos pra próxima? Na letra C, a gente tem aí o quociente, né? E temos aí o divisor. Também fica bem tranquilo de fazer. Por quê? É só pensar aqui que 7 vezes 3, que número aqui multiplicado, né? Vamos pensar na tabuada do 3 aí. 7 vezes 3 dá 21. Vamos colocar aqui, tá? 7 vezes 3, 21. Tá, 21. Abaixo 21 aqui, dá zero. Então, o nosso resto é zero. E aqui, nesse caso, o nosso quociente é 7. Só que, gente, eu tenho mais duas opções de resposta aqui também, na letra C. Por quê? Porque eu posso trocar aqui. Vou mostrar pra vocês. Eu vou trocar aqui na própria continha. Então, olha só. Ao invés de 21, eu posso ter 22 aqui também. Então, 7 vezes 3, 21. Coloco 21 aqui. E vai restar 1. Pode ser essa resposta também. Então, o nosso quociente é 7, continua sendo 7, né? Não posso mudar, ó. Porque aí, ele já deu pra gente o valor do quociente e deu o valor do dividendo, do divisor, tá? Então, eu não posso trocar. Mas aqui, ó, a gente tem mais essa opção. Então, pode ser aqui que o nosso dividendo seja 22, tá? Pode ser que seja 23? Pode também. Então, eu vou colocar aqui também. Então, agora, 23 aqui, pessoal. Então, se eu fizer 7 vezes 3, 21. Coloco 21 aqui embaixo também. E vai restar aqui 2, né? E aí, então, também pode ser 23. Será que pode ser 24? Foi essa pergunta que eu fiz na aula. Gente, não pode por quê? Porque 8 vezes 3 é 24. E aí, a gente acaba mudando. Eu tô mudando aqui o nosso quociente que foi dado no exercício. Então, já não pode. Então, o 24 não pode. Então, eu tenho as seguintes opções aqui pra letra C. Pra letra C, a gente tem aqui que pode ser 21, né? Uma das respostas. Pode ser também 22. Aí, e pode ser também... Vou colocar um ou... 23, tá? Então, essas três respostas aqui da letra C, tá? Só não pode ser 24. Na letra D, a gente tem aqui o dividendo. Não temos o divisor, né? Que é a estrelinha que nós precisamos descobrir. E aqui, a gente não tem o resto também. Então, vamos ver aí, né? Quais os valores, quais os possíveis valores. Então, vamos lá. Lembrando que aqui é sempre vezes. 5 vezes quem que vai se aproximar aqui de 42? Por que eu digo se aproximar? Porque, gente, na tabuada aqui, por exemplo, o 5, eu vou fazer 5 vezes o quê? Que nunca vai ter aqui um número que tenha o 2 como final. Por quê? Porque na tabuada do 5, aí a gente só consegue o final 0 ou 5. Então, por isso aqui vai sobrar resto, tá? Então, 5 vezes 8, né? Vamos pensar lá. Então, 5 vezes 8, 40. Não pode ser o 9, porque senão passa, né? Aí, vai restar quanto? 2. Gente, é só essa opção. Não tem mais nenhuma opção. Então, essa aqui ficou bem tranquila. Então, a gente tem aqui o resto 2. E aqui o nosso quociente aqui. É, já foi dado, né? Que é o 5. E esse aqui que a gente queria o valor, né? Então, era essa a nossa resposta aqui. Que é o nosso divisor. Então, o divisor aqui é 8. Beleza, pessoal? Vamos passar para o próximo exercício. Questão número 11. Rebeca tinha 100 reais. Gastou 40 reais no salão de cabeleireiro. E a metade do que restou em um restaurante. A expressão numérica aí que indica a quantia que ela gastou no restaurante é... Vamos representar aqui os 100 reais. Aqui vou colocar um sinalzinho. Então, eu vou colocar aqui ela tinha. Então, seria um salto, né? Positivo. Gastou? Vamos colocar um menos aqui. No salão aí de cabeleireiro. E a metade, gente. Metade, gente. Sempre pense na divisão por 2. Sempre, tá? Metade divisão por 2, tá? Então, vamos lá. Vamos montar a expressãozinha. Vamos analisar aqui. Essa questão é uma questão que você analisa as alternativas, tá? Bom, a letra A. Eu tenho 100 menos 40. Até aqui tranquilo. O 100 menos 40, porque a gente tem aqui um valor positivo. E aí, eu tô diminuindo aqui o 40 reais. Beleza. E aí, cadê a metade? O que que tem a ver esse 60 aqui? Não tem nada a ver, gente. Então, ó. Já risca. Já tira ela aqui da tua vida, tá? Letra B. 100 menos 40 divididos por 2. Opa! Pode ser essa aqui. Pode ser. Vamos marcar aqui, né? Aí, vamos pra próxima. Letra C. 100 menos 20. Cadê o resto? Né? Então, 100 menos 20 também não tá coerente. Era 100 menos 40, né? Então, essa aqui também já tira da sua vida. Letra D. 100 menos 40. Opa! E aqui divididos por 2. Pode ser também. Vamos colocar um asterisco. E aqui, na letra E, 100 divididos por 2. Não tá o contrário, né? Então, olha só. Sempre é bom você ler bem o que você tá fazendo, né? Justamente porque nas alternativas pode ser aquela que pegue, né? Então, a gente diz pega bobo. Então, leia com atenção sempre o que tá falando o exercício. Então, essa aqui não pode, tá? Então, a gente ficou entre a letra B e a letra D. Vamos ver aqui quanto que vai dar. Bom, fazendo a continha de cabeça, vamos lá. A gente tem 100 reais. Beleza. Gastou 40. Então, se eu fizer 100 menos 40, vai dar 60, certo? Aí, ó. No salão aí, né? Então, vamos ler aqui de novo. Rebeca tinha 100 reais. Gastou 40 reais no salão. Então, 100 menos 40 dá 60. E aí, a metade do que restou, restou quanto? Restou 60. A metade de 60 é 30. Aí, a metade, lá gastou no restaurante. Então, na verdade, aí a gente tem que ter um resto 30, tá? Vamos fazer, então, a primeira expressãozinha ali. Então, eu tenho aqui a letra B. Letra B. Então, a gente tem aqui 100 menos 40, que divide aqui por 2. Gente, quando não tem parênteses numa expressão, a gente começa sempre resolvendo aí. Se eu tiver divisão, como é esse caso, a gente começa pela divisão, tá? Então, se eu tiver multiplicação e divisão junto. Aí, multiplicação e divisão, a gente sempre começa na ordem que aparece, tá? Se for as duas misturadinhas. E aí, depois é sempre mais e menos. Então, primeiro sempre multiplicação ou divisão, né? O que aparecer. E daí, depois, aí mais e menos, tá? Então, nesse caso, eu só tenho a divisão. Então, obrigatoriamente, a gente tem que resolver aqui primeiro, tá? Então, vai ficar 100 menos 40 dividido por 2, que vai dar 20, metade, né? Agora, ó, eu fiquei com 100 menos 20, que vai dar 80. Gente, não tem nada a ver com a quantia que a gente fez, porque essa quantia deu para fazer de cabeça. Então, não é. Não é a B. Então, só pode ser a D, né? Então, essa aqui não é. Vamos, então, só confirmar ali na letra D, se é o que realmente a gente imaginou. Então, eu tenho 100 menos 40, que divido aqui por 2. Ó, eu tenho parênteses, mas é menos. Depois, eu resolvo... Não, primeiro tem que resolver o que está dentro do parênteses. É a ordem, tá? Então, resolvo entendendo parênteses. Aqui vai dar 60. Agora, divido por 2. Dividindo aqui por 2, metade de 60 é 30. Opa, certinho aí, né? Então, a nossa resposta aqui é a letra D, tá? Vamos para a próxima, então. Questão número 14, da UBMF também. Então, no número 6A78B, o algarismo A é da ordem das unidades. Então, tá aqui. E aí, é das unidades de milhar. E o algarismo B é da ordem das unidades. Tá, é o último aqui, né? E se 6A78B for divisível por 45, então o valor de A mais B é... Gente, gostei muito dessa questão aqui. Então, olha só. Se ele é divisível por 45, vamos pensar no seguinte aqui. Divisível por 45. Vamos pensar. O 45, ele está na tabuada do 5, né? Termina em 5. Está na tabuada também de quem? Do 3 também, tá? Porque... Ah, professora, mas vai até o 10. Mas se eu dividir aqui, vai dar exato essa quantia. E também está na tabuada do 9, tá? Mas aí, gente, basicamente, a gente vai pegar entre o 3 e o 9. Eu vou pegar o 9 aqui, porque a regrinha de divisibilidade do 3 e do 9 é a mesma. Então, a gente tem aí que o 45, ele é divisível por 5 e por 9 também, tá? Então, vamos focar aqui para não misturar, mas é a mesma regra. Então, vamos lá. Para que eu vou precisar disso? Vocês já vão ver. Então, a gente tem aqui o 6A78 e aqui o B. Beleza. Então, a gente tem aqui 6A78B. Então, gente, primeiro vamos aqui para que ele seja divisível por 5, né? Então, a gente tem aí que valores aqui que eu posso dar para o B. Gente, o número aí que é divisível por 5, ele sempre termina em 0 ou 5, tá? Então, para que ele seja divisível por 5. Então, vamos colocar aqui para que ele seja divisível por 5. Então, obrigatoriamente, aqui o nosso B, ele tem que ser, o B tem que ser 0 ou 5, tá? Agora, olha só. Para que ele seja divisível por 9, né? Soma dos algarismos, então, a soma de todos os algarismos aqui tem que dar um número que seja múltiplo de 9. Como assim? Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, olha só. Peguei o 458. Aí, vamos verificar se ele é múltiplo, se ele está na tabuada aqui do 9 ou do 3, né? No caso. Então, a gente faz 4 mais 5 e mais 8. É assim que a gente vê se ele é divisível. Não precisa fazer a continha. Então, olha, a gente soma, então, 5 mais 4 dá 9. 9 mais 8 aqui vai dar 17. Gente, o 17 não está na tabuada do 9. Então, ele não é, esse número não é divisível por 9. Então, vai sobrar um resto, tá? Agora, vamos pegar aqui só o 45. O 45, se a gente somar, ó, 4 mais 5 vai dar 9, né? Então, dá 9. E o 9, ele está na tabuada do 9, né? Então, ele é um número aqui que é divisível, né? Então, ele é divisível por 9, tá? Então, esses aqui seriam os exemplos. Agora, eu vou voltar aqui. Então, eu vou marcar aqui, ó. Vou colocar aqui para que ele seja divisível por 9, tá? Então, aí, o que acontece? A soma aqui tem que ser o número que esteja na tabuada do 9. Então, somando, a gente tem 6, mais 7, que vai dar 13, mais 8, que vai dar 21. Então, a gente tem aqui 21. E aí, restou o A, que a gente não sabe qual é o valor. Mas, então, olha só. Para que seja um número divisível por 9, vamos pensar no seguinte. 21 mais o quê? A gente tem o 27, né? Que está na tabuada do 9. Então, o A aqui pode ser 6, né? Então, posso dizer que o A é 6 aqui nesse caso, tá? Atribuindo aqui o 0, né? Como valor aqui para o nosso B. Lógico, tá? Então, a gente quer achar o valor de A, mas atribuindo aqui o 0, tá? Então, a gente tem aí que o 21 mais A, o nosso A seria 6. Para o B sendo 0, tá? Então, aí, a gente tem o 27, tá? E a opção aqui para o nosso A seria 6. Então, o nosso A aqui é 6, tá? Agora, vamos fazer aqui para o B, né? Para o B sendo 5. Então, agora, olha só. Ai, peguei 21. Vamos fazer a continha novamente, né? Então, agora, o B sendo 5. Vou substituir aqui para vocês verem. Então, olha só. Eu vou pegar aqui o 6 mais o A, mais o 7, mais o 8 e mais o 5. Então, agora, para o B sendo 5. Aquela hora, eu peguei o B valendo 0, tá? Esqueci de falar, mas aqui, ó, B em pó 0. Então, agora, fazendo essa continha, a gente tem aqui, ó, ele tinha dado 21. Então, 21 mais 5 vai dar 26. 26 mais o A. Então, quanto que tem que ser o nosso A aqui nesse caso? Nesse caso aqui, o A tem que ser 1, né? Para dar 27, que é o número que está na tabuada aí do 9. Então, seria 1, né? Então, a gente vai ter aqui 26 mais 1, que vai dar 27, né? Então, o nosso A aqui tem que ser 1. Então, gente, para essa resposta aqui, a gente tem o seguinte aqui, como são alternativas, a gente tem, ó, para o A aqui, para a soma dos dois, né? A gente tem o seguinte. O A valendo aqui 6, né? Que foi quando o B foi 0, né? Então, o B aqui sendo 0. Então, até vou colocar aqui, então, o A vale 6 e o B sendo 0, né? Então, foi isso que a gente viu aqui na primeira, né? O A deu 6 aqui. E aí, a gente tem a soma 6, tá? Então, seria a soma 6 aqui. E agora, para o nosso A e o nosso B aqui, o nosso A1, né? Que seria a segunda opção ali. O B, 5, né? O B também 5. Também vai dar a mesma soma, né? A soma deu 6. Então, aqui, as duas alternativas, as duas, né? As duas opções que a gente pegou, deu o mesmo valor, tá? Então, a alternativa correta aí seria a letra B, tá bom, pessoal? Bom, gente, espero ter ajudado vocês aí na resumição desses exercícios, tá? Se inscrevam aqui no meu canal, dê um like aí no vídeo, compartilhem o vídeo também. Então, até uma próxima aula!